Olá, estamos chegando com o plano de jogo agora em novo horário, às duas da tarde, com reapresentação às sete da noite. E vamos aos destaques de hoje. Brasil de Pelotas enfrenta esta noite rival direto, por vaga entre os líderes da Série B do Brasileiro. Mais de 400 atletas participam da etapa de Santana do Livramento do Circuito Sesc de Corridas de Rua. Há 15 dias para início da Paralimpíada, no Rio de Janeiro, procura por ingressos ainda é muito pequena. Futebol. Brasil de Pelotas enfrenta a Atlético Goianense esta noite no Bento Freitas. Os goianos são adversários direto, por vaga, no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Chavante está em quinto na tabela de classificação com um ponto atrás do Atlético. Se vencer, os pelotenses entram no grupo dos quatro times que lideram a Série B e que vão se classificar para a primeira divisão do próximo ano. O Brasil não perde as cinco rodadas, são dois empates e três vitórias. A última derrota foi no início de julho para o líder Vasco. A partida inicia às oito e meia da noite no estádio Bento Freitas. E mais de 400 atletas participaram da etapa de Santana do Livramento do Circuito Sesc Caixa de Corridas de Rua. A reportagem é de Sidney Silva, da WebTV Cidade 10. Na prova mais rápida da programação, com percurso de três quilômetros, o vencedor foi o atleta santanense Niege da Silva. Nesse último ano eu treinei muito e eu busco coisa bem maior que o CESC de livramento. Na prova, com o maior número de inscritos, percurso de cinco quilômetros, o vencedor veio do outro lado da fronteira, o riverense Hilton Guigineia. E, bueno, realmente a prova foi surpreendente porque não pensava em ganhar geral. E estou recém voltando, tive mais de um ano e meio parado por lição e realmente estou muito contento por ter ganhado a prova. Na prova dos cinco quilômetros, categoria feminina, a vencedora foi a atleta Renata Rodrigues, da cidade de Arroio Grande. Eu não estou acostumada a correr, é a terceira corrida que eu corro, mas eu usei assim, ó, a da rapidez. Num exemplo de longevidade, aos 75 anos, o atleta Severiano Silva conquistou a sua décima quarta vitória no circuito CESC. Quinze vezes, quinze vezes, e quatorze vezes que subiu o pódio. E depois dos Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro se prepara para a Paralimpíada, que começa no dia 7 de setembro. Mas a procura por ingressos ainda é pequena, mesmo com preços bem mais em conta do que na Olimpíada. Priscila mergulhou fundo no espírito olímpico e reorganizou a agenda de trabalho e o orçamento para ir ao máximo de competições que conseguiu. Eu decidi ir porque, primeiro, que era uma oportunidade única, né, do Rio de Janeiro, da gente poder participar de uma Olimpíada, de poder viver esse clima olímpico. Queria ter ido em mais, mas mesmo assim, o que eu fui, eu aproveitei e gostei muito. Com o fim da Olimpíada, já garantiu pelo menos dois ingressos da Paralimpíada. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, apesar de os valores dos ingressos serem bem mais baixos do que os dos Jogos Olímpicos, custando a partir de 10 reais, foram vendidos até agora 300 mil. 12% do total de 2,5 milhões disponibilizados para a compra. Um volume bem inferior à expectativa do comitê. Eu convoco a população brasileira, é mais do que um convite. Vamos responder a esse desafio que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional nos colocou quando ele disse que a gente não, de repente, não vai ter o mesmo público. A gente tem que responder enchendo essas arenas, mostrando que Londres, que Pequim, encheram arenas, mas que nós brasileiros, a gente se orgulha dos nossos atletas e a gente vai encher essas arenas em respeito a eles e em respeito aos atletas estrangeiros, que só engrandecem a vitória dos nossos atletas. Atletas que vão participar da competição garantem que nos Paralímpicos as disputas também serão de alto nível e vão trazer medalhas e ainda mais orgulho para o Brasil. O Brasil é muito bem representado e a gente está trabalhando forte para trazer essas medalhas para o Brasil. Eu tenho certeza de que vai ser chuva de medalhas, seja ela ouro, prato ou bronze, mas que vai ter várias e várias conquistas de medalhas. E eu pretendo, no Brasil, e eu pretendo que todos os atletas brasileiros, todo o público brasileiro, as pessoas, os torcedores, estejam com a gente, porque a gente precisa daquele estado lotado. É, e os nossos atletas paralímpicos merecem, sim, casa cheia. Eles se destacam no ranking mundial de medalhas. Participe do nosso programa, envie sugestões, vídeo, algum recado para a gente através do e-mail planodejogo.com.br. Nós já voltamos. E continuamos falando do desempenho dos nossos atletas na Rio 2016. O Brasil foi muito bem no vôlei, conquistando três medalhas, uma nas quadras e duas nas areias. E quem conversa hoje com a gente sobre o desempenho desses atletas é Carlos Simino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. Tudo bem, Carlos? Como é que tu vai? Tudo bem, Clarissa? Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. E o que dizer da nossa seleção de vôlei, tanto de quadras quanto de areia? Pois então, o sucesso absoluto só não foi completo porque a gente não teve 100% de aproveitamento, mas foi a modalidade que trouxe dois ouros para o Brasil. Isso nos coloca em posição de destaque em relação às demais modalidades. Reprodução de todo um trabalho que é feito pela confederação, pelas federações locais, trazendo esse resultado que, de certa forma, já era esperado dentro do cenário internacional do vôleibol. Certo. A gente está assistindo aqui na tela imagens do vôlei, do primeiro ouro da seleção de vôlei brasileira, que foi em Barcelona, na Olimpíada de Barcelona. A gente pode dizer que essa medalha dourada abriu portas para mostrar a qualidade do nosso vôlei e, de lá para cá, foi uma continuação esse desempenho? É, na verdade, a primeira porta se abriu lá em 84, em Los Angeles. Depois, a culminância disso veio em Barcelona, em 92, com o primeiro ouro olímpico para o vôleibol. Isso significa, de certa forma, que a gente tem trabalhado ciclicamente para buscar o ouro. Já é a terceira medalha de ouro no vôlei masculino. Já temos duas de ouro no vôlei feminino. Então, eu acredito que, comparando com outras modalidades sem nenhum demérito, o vôleibol tem sido o carro-chefe no modelo de gestão do esporte para que a gente possa ter essas conquistas douradas. Isso tem a ver com a organização? Tem a ver com a gestão, tem a ver com a organização, tem a ver com o investimento que é feito através das empresas, na modalidade, mas o investimento também se reproduz a partir do momento que a gestão apresenta um bom produto. E aí, atraem os patrocinadores. E falando agora do vôlei aqui no Rio Grande do Sul, como é que estão as competições até o final desse ano? Fala um pouco desse cenário aqui no Sul. Bom, nós iniciamos agora, nesse segundo semestre, já em agosto, até o final do ano, os campeonatos estaduais de todas as categorias, desde o mini até o adulto. O adulto tem a culminância agora, seu início no mês de setembro, tanto masculino quanto feminino, mas as categorias de base todas estão elencadas aí nesse cenário, dentro desse desenvolvimento todo do segundo semestre. E culmina depois com a realização de uma premiação com os destaques do ano, que a gente faz sempre no mês de dezembro, premiando os três melhores atletas de cada categoria, naipe, numa festa onde a gente faz o encaixe final, assim, de todo o trabalho do segundo semestre. Temos também um grande evento no mini-volleybol, que ocorre na cidade de Nova Petrópolis. E, aliás, abro aqui um espaço, né, para que a gente divulgue também as inscrições no www.volleygaúcho.com.br. É uma competição dentro do Centro de Eventos da Fena Malha, com 550 crianças, 15 quadras montadas, com a presença dos embaixadores do vôleibol gaúcho, o Paulão, Gustavo, Carol Buquerque, e tantos outros que vão lá com sessão de autógrafo para as crianças, interagir com eles dentro da quadra. E essas equipes já estão fechadas? Se tiver alguma equipe de criança que ainda queira participar dessa grande festa, como é que pode ser feito? Busque as inscrições lá no nosso site, né, nós temos quatro categorias, diamante, ouro, prata e bronze. O professor é que decide qual é o nível de participação que se encontra da sua equipe para, então, fazer a sua inscrição, né. É uma idade máxima até 12 anos. Está ali na tela o site, naquele site ali, voleigaúcho.com.br, que tem essas informações? Exatamente, né, lá tem todas as informações, a pessoa pode se inscrever, o professor busca, né, a inscrição lá. E é um dia fantástico, uma festa bonita de congraçamento do vôleibol gaúcho. É, e é bem interessante porque envolve as crianças, né, já começando desde cedo a incentivar para esse esporte que está cada vez mais crescendo no país, né. O objetivo é estimular a gostar de vôleibol, né, ele é participativo, todas as crianças recebem medalha, são 550 vagas e estamos à disposição para receber a todos lá. Certo, e voltando a falar do vôleibol profissional, adulto, né, nós temos a Superliga no primeiro semestre de 2017, é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre essa competição. A Superliga inicia agora na primeira semana de novembro, né, nós temos as equipes aqui do Canoas e de Bento Vôlei que vão participar. Temos ainda inscrições para a Superliga B que vão acontecer com a equipe de Passo Fundo, tá, com o BS Bills lá de Passo Fundo, que é a campeã estadual. E o Vôlei Gramado, que é a novidade, né, na Superliga B masculina, que inicia em janeiro. Essa sim é a competição a partir de janeiro. O Rio Grande do Sul está bem representado nessa categoria também e temos certeza que fará uma excelente, terá excelentes resultados também nessa categoria. Tomada. Muito obrigada, então, Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Vôleibol. Obrigado a todos. A gente fica por aqui, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri